Olá galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia e bem-vindos a canal Menina Leia. Hoje eu vim mostrar o tour pelos animais aqui na Xácara. E como vocês podem ver, eu já estou aqui com o periquitão. O nosso periquito aqui de casa, ele se chama brasileiro. Sabe por que pessoal? Porque ele tem amarelo, verde e ali no lado da cabecinha tem azul, que é as cores da bandeira do Brasil. A gente achou ele aqui na Xácara voando, né? Daí meu pai pegou e a gente colocou nessa gaiola. E a gente tinha comprado uma parceira pra ele. Só que daí de manhã ela abriu esse negócio aqui, como se fosse uma janelinha, ela abriu e escapou. Daí ele ficou sozinho, sem ninguém. Daí outra vez a gente comprou uma periquita pra ele. Só que daí ela tava bem maluca quando a gente comprou. Daí no dia seguinte ela tava morta. Aqui deitada na gaiola, morta. E a gente quer comprar mais um periquito pra ele. Escreva nos comentários uma cor de algum periquito que vocês querem pra nós comprar. Branca, azul, amarela, essas cores. Então eu vou deixar aqui no sol que hoje está muito frio. Então pessoal, eu vou dizer pra vocês uma coisa muito legal sobre esse periquito. Quando tem visitas aqui em casa, a gente fica conversando, ele parece que quer conversar no meio junto. E quando a gente para, ele para de cantar. E sabe pessoal, quando a gente coloca música, ele dança, ele vai pro lado pro outro, pro lado pro outro, ele fica dançando. E pessoal, esses periquitos não são do mato, eles são vendidos em agropecuários. E você pode ter na sua casa em gaiola. Então vamos para o próximo animal aqui da chácara. Aqui pessoal, eu vou abrir o portão. E pra lá fica o chiqueiro. Pessoal, aqui tem um galo e uma galinha. Um galo índio e uma galinha índia. O cachorro aqui de casa, de manhã, de madrugada, ele escapou e começou a avançar as galinhas e quase comeu elas. Então pra cá pessoal, lá atrás tem as galinhas galizetas. Depois eu mostro pra vocês quando ele estiver mais pra cá. Bem, vindo pra cá pessoal, a gente tem um chiqueiro. Aqui, esse negócio aqui pessoal, é um tipo um negocinho, uma casa pra pintinhos. Olha que fofo pessoal. Eles precisam dessa lâmpada. Sem essa lâmpada, eles passam frio e podem morrer. E aqui eu vou trocar a água deles, pra eles não ficarem com cegos. E essa água também está suja. Ó, tirei aqui. Eu tenho que passar do outro lado aqui. Vou pôr aqui, pra eu lavar. Vocês já estão escutando barulho, né pessoal? É o porco. Aqui ó, tirei a tampa e vou lavar. Vou lavar com o dedo mesmo. Vai deixando seus likes, pessoal. Se inscrevendo no canal se não é inscrito. Aqui pessoal, eu vou lavar um pouquinho. E vou encher um pouco de água. Ó. Eu gosto de lidar com animais. Eu quero ser veterinário quando eu descer. Agora eu vou encher de água. Para os pintinhos não ficarem com sede. Ó, estou enchendo. Eu acho que mais ou menos assim já está bom. Aqui eu vou tampar. Deixa eu fechar bem, né? Pra não vazar a água. Daí a gente vira rápido assim. Que daí nessa tampa tem dois surinhos onde que sai a água. Vou botar por aqui. Vou pôr aqui, cuidado. Pintinho. Opa. Calma aí. Consegui. Agora eu venho e puxo pra cá pra ficar encostado. Vou fazer mais pra cá. E aqui pessoal, lá atrás, tem mais pintinho. E eu vou trocar a comida deles. Deixa eu ver se tem. Ah, tem um pouquinho. Então, não vou tirar. Aqui pessoal, tem frangos. Ó. Nem sei se ali tem comida. Acho que tem. Ó, tem um bem pequenininho ali. Conseguiram ver? E aqui pessoal, do lado tem um porco. São duas fêmeas. A gente acabou de lavar. Porque tava um fedor, pessoal. Vocês nem imaginam o fedor que tava. E vindo pra cá, tem um outro porquinho, pessoal. Ele é tão fofinho que eu entrei lá dentro com ele. Tá ali, ó. Eu também levei aqui. Também tava com mosca. Daí, eu entrei lá dentro e lavei. Com a mangueira. Esse bicho é água. E lá tá nosso porquinho. E lá pra trás, no pasto, tem carneiro e boizinho. Então, vamos lá ver. Pessoal, antes de nós ir lá conhecer o novo bichinho, tem esse espaço grandão aqui. Que o meu pai semeou semente. E como vocês podem ver, já tá crescendo. Tá bem bonito. E essa semente, esse pasto que tá crescendo, é pro novo bichinho que eu vou mostrar pra vocês. Antes de eu mostrar esse novo animal, pessoal, eu vim mostrar um outro bando. Os carneiros. Ó. São aqui os carneiros. Eu vou chamar, que vamos ver se eles não vêm. Esse aqui já tá vindo. Bé! Vem! Bé! Vem! Bé Os outros não estão vindo, pessoal Bé Vem Vem, bebê Bé Vem Viu, pessoal? Eles só obedecem os pastores Que é o meu pai Vem Bé Vem Eles nem se mexeram, pessoal Vem Bé Ó, pessoal Meu pai tá chamando E olha como eles obedeceram Vem, bebê Vem Vem, bebê O pastor As ovelhas obedecem o seu pastor Gente, eles não estão vindo Vou chamar de novo Vem Bé Pessoal, eles não me obedecem Vem Bé Vem 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 Vem, bebê Vem Eles não estão se mexendo, pessoal Vem Agora o meu pai vai chamar eles Pra ver como eles vão obedecer Vem Vem, bebê Vem 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 Olha como eles obedeceram, pessoal Vem 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 Essa vovó ali É onde eles ficam de noite Aqui é onde a gente coloca a comida E eles comem E aqui tá o novo animalzinho, pessoal Um boizinho Olha A gente tem que dar duas vezes mamar pra ele E aquele passo que eu mostrei lá pra vocês é pra ele Quando ele estiver maior Olha, ele já quer mamar, parece Mas é só pelas 5 horas Tô vendo a língua dele Ele é bem fofinho Eu gosto dele Ó, vocês viram, pessoal? Ele me lembeu Quer ver? Eu vou dar meu dedo Ó, vem Ó, pessoal Ele tá chupando meu dedo pensando que é mamadeira Ele não tá chupando com os dedos Vai ficar a língua, pessoal Meu Deus Ficou tudo babado Já vou lavar Então, pessoal Esse foi o animalzinho Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Se não é inscrito Ative o sininho As notificações Comenta Compartilha E me siga lá no Instagram Menina Lê Um beijo Tchau Até o próximo vídeo da Menina Lê Tchau Tchau Tchau